Música Os dois armários aqui Que legal, vamos aumentar o roteiro, né amor? Olha lá, olha os roteiros, o que é que é? Primeiro agradecer a confiança do amigo, a gente teve um longo processo aí de conversa até que vocês chegaram a decisão de comprar um trailer nosso a gente espera ter alcançado todas as expectativas de vocês e agora daqui para frente a gente espera que o equipamento sirva para vocês como uma casa, uma extensão da casa, que vocês possam desfrutar bastante e que a gente faça realmente parte da história daqui para frente com vocês então dá licença, a gente tem um cartãozinho para vocês de boas-vindas à família Easy Transport e simbolizar aqui também a entrega da chave Obrigado Como a gente estava até conversando, acho que falei para outro menino, como é que é o nome dele? Josué Eu cheguei a Easy Transport porque na realidade eu vi um anúncio no Mercado Livre que não era de vocês mas de um trailer que era da linha de vocês e daí fazendo várias pesquisas, na época, uns meses antes, há bastante tempo eu já tinha uma mentalidade para frente adquirir uma casa sobre rodas e eu vi esse equipamento, que eu não lembro qual que era, mas não era da linha Treve eu creio, ou era o Treve 1.0, acho e daí foi onde eu liguei, a gente conversou na época não deu para acertar, depois foi mais para frente que a gente acabou acertando, fechando o negócio e hoje estamos aqui buscando e esse vai para Rondônia, ali atrás do morro logo ali? logo ali atrás do morro e assim, eu vou falar, quem chegar a negociar com vocês não vai se arrepender não porque realmente é o que esperava, é satisfatório hoje estar recebendo um produto que ele sinceramente eu vi, eu vi até essas, que se faz essa motorhome, né a vantagem de se ter um trailer em relação ao motorhome é inúmeras, né uma que é a locomoção, você chega em uma determinada cidade, você pode estar ali guardando o seu trailer no camping você está ali com o seu veículo para andar onde você precisa uma outra coisa também é a manutenção mas isso aqui não tem motor para você fazer manutenção periódica, caixa de câmbio, diferencial então é outra coisa, top mesmo parabéns